Chegou o grande momento, aqui está o nosso homem do futebol. É meu filho, tivemos campeão carioca, o Vasco, o Estaduado, o meu Galo Mineiro também ganhou. O Galo Mineiro ganhou? Também, nós acompanhamos tudo aqui em São Paulo. Muito bem, então vamos agora... Como é que é? Futebol então? Futebol, hein, pô. Merchan Neves, pode rodar aí, vamos lá. Meus amigos, muito boa noite, vou ser ligado aqui no Pânico na Band. Nesse domingão à noite, dia de decisão no Rio de Janeiro. E aqui no Campeonato Paulista, de um lado o Santos, do outro lado o time do Palmeiras. É, eu sou o Merchan Neves, a maior cabeça desse país, perdendo apenas para ele. É, meu querido Emílio Surita, a cabeça de caixa d'água, a cabeça de maçã do amor. Muito bem, e aqui eu vou chamar ela, está fazendo sucesso em Larica. Ah não, Larica, pela mãe. Ô produção, deixa o prato lá, minha filha, você só come, Larica. Ai, um pratinho, só um pratinho. É, e agora vamos falar com nossos repórteres que estão espalhados por todo o Brasil, mas principalmente lá na Vila Belmiro. É com vocês aí, meus queridos repórteres. Bola, Pelé, Robinho, cadê vocês, pô? Muito bem, Merchan, já estamos aqui em frente à Arena Palmeiras. Jogo final, Palmeiras e Santos. Infelizmente, um abraço, Santos. Ouve a torcida, ouve, ouve. Eu que sou a comentarista do ano. Vai daí Pelé e Robinho direto pra Vila Belmiro. Vamos lá, meu filho. Bom, olha só, estamos aqui na Vila Belmiro, bem de frente, com a torcida jovem de fundo. Hoje vai ter Robinho na Vila. Cadê o Robinho? Você sabe que tem a torcida jovem, essa aqui é a torcida vidente. Eles acertam as coisas. Estamos de volta aqui pro estúdio, deixa eu falar. Eu e minha equipe queria pedir desculpa em nome do Pânico na Band. O Edmudo, grande craque, entrou aqui para comentar o jogo e estava com o microfone desligado. É uma barbaridade. E hoje está aqui de volta, super craque Edmudo. Eu queria saber agora, me vem na cabeça a semana de 98, Copa do Mundo. O Brasil tomou um sarrafo da França, perdeu de 3 a 0. Eu queria saber naquele dia, tudo mexeu com o emocional do time, inclusive a suposta convulsão que o Ronaldo Fenômeno teve. Eu queria saber, meu querido Edmudo, o que aconteceu na Copa de 98, meu querido Edmudo. Muito bem, só um minutinho, Edmudo. O Edmudo está nervoso, só um minutinho, porque o Edmudo está nervoso. Calma, Edmudo. Edmudo, eu queria saber, não sei se você viu essa semana, o Galvão Bueno, meu querido Galvão, que tem inveja de mim, por sinal. Ele beijou o nosso querido Pedro Bial na boca. Eu queria saber, você beijaria o neto na boca aqui? E agora vamos direto para os Estados, vamos para os Estados, cadê? Eu sou um gordinho gostoso, grande, bola, gordinho, que eu amo. Cadê você, gordinho, afinal? Está na boteca, né? Roda aí, meu filho. Olá, rapaz, já estamos aqui na nossa cantinha, daqui a pouco comes e bebes. É, cadê? É o melhor lugar para ver o jogo do Verdão, é aqui, ó. Vai começar o jogo. Eu estou nervoso, Babi. Eu não, porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar hoje. Por que o pessoal está gritando que o lugar de peixe é no aquário? O símbolo do Santos é uma baleia, é um peixe. Eles chamam o Santos de peixe. Mas aí a baleia, ela não é um mamífero? É um mamífero. Nossa, eu sou muito inteligente. Deve ter torrado todos os neurônios dela agora. Vamos, Palmeiras! O senhor acha que o Palmeiras vai manter a tradição? Sempre perdeu o Paulistão? Sempre, sempre, sempre. E o bafo de cana? Estamos na arquibancada, olha aí. E a torcida do Santos está mandando a torcida do Palmeiras ir tomar no Sul. Perto do Porto Alegre, lembra aqueles lados. Vai tomar no Sul, porco. Pô, agora um teste muito bacana para a nossa Babi-Bum. Hino do Palmeiras, sai, Babi. Vou te ajudar o comecinho. Quando surja o vivente imponente É da luz do ser Que a doença do Palmeiras Que a doença, velho! Vai! Vai! Na dor, a luz, ao aguardo Sabemos que a dor na doença Não afete, não falha O Palmeiras agora partilha Eu sou manda a humildade do Palmeiras Só sei que o Recife E de fato é campeão Sabe tudo Vai daí, Merchan É, meus amigos Essa é a melhor parte desse programa Que eu adoro E o Neto tem inveja de mim É E você sabe que no fim dos jogos Os jogadores têm o hábito de trocar as camisetas E me fez lembrar agora na minha cabeça Preservativos Ou seja, camisinha Logo lembrei de camisinhas Camisinhas Pantanal Tem a de leão Tem de peixe Tem de onça, tem tudo Pantanal É um mar É uma selva de bichos Essa aqui, meu filho É de pirar o cu Chupamento Oh, que demora, meu! Vai começar! Começa a rolar a emoção no campo da Band Olha lá, começou o jogo Começou! Olha a bandeirinha gostosa Ai, meu Deus do céu Olha só que bandeirinha gostosa, hein, pô? A bola caiu aqui, ó Gostosa! Caiu a bola aqui, ó Tocosa! 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 Quero saber o seguinte Quem vai fazer o gol do Palmeiras? O Ademir, Tagui ou o Edmundo? Edmundo 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 Fira! Vai logo, filha de uma Bate essa Filha da Vai! Tá embaçando demais, pô! Isso que me entristece é ficar lá em São Paulo, no estádio do Palmeiras O time do Santos jogou de igual pra igual Agora o Palmeiras tá igual ao meu ouvido, o time do Palmeiras Por quê? Só faz cera O que que ele tá mandando? É um impedimento O que que é impedimento? É quando o jogador tá comendo sanduíche em campo Ele tá impedido de comer Mas eu não vi ele com sanduíche Ele guardou na hora Dá só uma olhada Na canela do Pelé Gente do céu Robinho, domina o Robinho Tem condição de jogo Seu o fone negro da vila do Pelmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso Pô, tava impedido, velho Começou a palhaçada nessa p*** Chupa a bola O Palmeiras não fez a lição de casa Vai chupar aqui na vila, entende? Olha o Ricardo Oliveira Vai embora Pode sair mais um Vem o batido Agora quem dá a bola é o Santos Chupa, chupa Aqui é Santos Chupa, bora, trouxa O Alves negro O Atos agora vai chamar quem? Vai expulsar Dudu Vai expulsar Dudu e Giovani Nossa Olha lá Olha lá O que que é isso? Oh Agora o jogo vai ficar mais corrido, Robinho Porque vai ter um a menos pra cada lado O que que aconteceu? Acabou o Dudu, acho Foram dois Pô, rapaziada Acabou o primeiro tempo Show do intervalo Com o Merchan Neves Vai daí, meu velho É, meus amigos Vocês acham que estão só assistindo ali fora? Não Você pode participar Você pode mandar seus e-mails A Isadora Pinto De Carapicuíba Calma, peraí É Isa-adora É Isadora Pinto Tá, Isadora Pinto, tá? De Carapicuíba Ela pergunta Merchan Neves Quando você tá de carona no carro de um amigo, o seu E acaba a bateria do carro Você faz uma chupeta? Você sabe o que é fazer chupeta, Larica? Sei Eu não sei se no Brasil inteiro é assim Mas lá na cidade de Muzambim Tem uma parte do fio que se chama dente Você tem que pegar aquele dente e colocar na bateria, correto? E se o dente ralar, se ele raspar ali Dá curto, minha filha Já raspou o dente fazendo chupeta, Larica? Não Na realidade, eu sou ando de carona No carro da Larica Pra quem não sabe Se a bateria riar Quem faz a chupeta, Larica? Eu Depois eu chego em casa É, meus amigos E mais um Merchan sensacional Pra você que é pra frente Pra você que tá moderno Como muita gente aí O mundo tá moderno Você tá moderna, Larica? Muito moderna É, então vamos falar agora de Rabibas Pra você que não gosta de Esfirra Aberta E dar ré no quip Rabibas! Esse é muito bom, meu filho Você já deu ré no quip, Larica? Não E Esfirrinha Aberta? De vez em quando, assim, quando tomou as votos Que Esfirrinha Aberta Gosta ou não? Não Muito bem Tá toda tímida Mais um Merchanzinho Chupa, Neto Chupa, Neto! Fim de primeiro tempo Olha só o que tá acontecendo O time do Palmeiras se recolheu Só o time do Santos ficou em campo Tudo isso pra não falar com a imprensa que tá aqui Chupa, Gazeta! Começou o segundo tempo, rapaziada 45 minutos O Verdão ser campeão, Babi Vai, vai, vai Vai ser campeão O que é esse aí? Leiton Xavier Ele é bom É bom O que ele botou antes de tomar dois gols? Técnico Ele é burro Só acho, na minha opinião Ele, o Ricardo Leão Lucas, na cara do gol Agora complicou, hein? Para o Palmeiras! Vai essa situação aí Vai pros pênaltis Aí vem bola perigosa Para a área, hein, Robinho Olha lá Vai estar direto Vai estar direto Ai, meu Deus Vai direto Cupa! Cupa! Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras! Vai, gol! Vai, campeão! Alvo impedido, impedido Deu impedimento, impedimento Deu impedimento Ele quer me matar do coração mesmo, né, Paulo? Eu vi a bola entrando Você viu a bola entrando Você vai ver outra coisa entrar também Boa, ele tá muito arisco hoje Vamos torcer pra Cegão Porque tá indo pros pênaltis Eu preciso ir embora, Paulo Preciso trabalhar, Paulo A vida, Guilherme Sereta Infelizmente o jogo acabou Vamos pros pênaltis De novo Vem pra bola também Com a perna direita Correu Bateu Errou! Pegou! Chupa, gordinho! Com a perna direita Correu, bateu! Olha para o Vladimir Vem para a cobrança Bateu! Errou! Errou! Não é grave! Se fizer agora acabou Chupa a bola Se fizer acabou Vai para a cobrança Correu, bateu! Acabou! 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 Chupa! Por que que eles estão aplaudindo? O Santos é campeão! O Santos é campeão! Chupa a bola! Eu não acho que ele ganhou Que o Santos ganhou justamente Você pode ter ganhado, meu amigo Mas não foi justo E dele é o Duma com essa Olha o que sempre apanha O que sempre apanhando Eu aqui do Nomeguézinho Parabéns ao time do Santos Mais uma vez Campeão Paulista Chupa, Neto! Chupa a bola! Chupa todo mundo! É a Santos campeão! Parabéns, Robinho! Parabéns! É Belé! Parabéns a todo o time do Santos O Santos é campeão! E traz o porco! Vamos comemorar a Santista Vamos comer porco assado Leitão Os palmeiras não ficam bravos comigo Olha só que porquinho Que leitãozinho Sensacional! Está cheiroso, hein, meu filho? Vai se divertir, Larica Toma aqui, minha filha Come tudo Mata essa Larica Que está te matando Parabéns ao time do Santos Um grande abraço para vocês E chupa, Valdívia! Chupa, Neto! Chupa a bola! Chupa todo mundo! Chupa aqui, Larica também! Tchau!